Na cidade de Sabadell, uma província de Barcelona, na Espanha, uma jovem de 14 anos desaparece. E a partir daí, o caso se perde em um emaranhado de mentiras e desleixe do poder público. Desde a madrugada de 15 de março de 2015, a mãe da jovem enfrenta um luto inacabado, que é soterrado a cada dia com o encerramento prematuro do caso. A ausência de Caroline Del Valle, a protagonista dessa história, deixa uma ponta solta inquietante. Por que tanto silêncio? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, confira também a sua inscrição, que eu sei que tem bastante gente aqui assistindo sem estar inscrito, né? Dá essa moral aí pra gente, é só clicar em se inscrever, fechou? Ficado os dados, vamos aos fatos. O caso começa de cara com a primeira mentira. Na tarde do dia 14 de março de 2015, Caroline Del Valle, uma garota que estava prestes a entrar para o ensino médio, pretendia sair com seu grupo de amigos. Eles haviam combinado de se encontrar pra dançar em uma discoteca pra menores em Barcelona. Já em companhia deles, ela telefonou pra sua mãe, pedindo permissão pra dormir mais uma noite na casa da amiga Silvia. Ela já estava com a amiga desde a noite anterior, uma sexta-feira. A mãe concordou, mas elas combinaram que Caroline deveria voltar pra casa até o meio-dia do dia seguinte. A noite passou rapidamente, e já era então meio-dia do dia combinado. Mas Caroline não apareceu, descumprindo assim o combinado que tinha feito com a mãe no dia anterior. Já estressada e sem notícias da filha, Isabel, a mãe de Caroline, insistentemente liga pro celular dela. O telefone de Caroline estava desligado ou fora de cobertura. E mais tempo se passa. Destressada, Isabel passa a ficar preocupada. Então, ela liga para Silvia, a melhor amiga de Caroline. E aí vem a primeira mentira. Silvia atende e diz pra Isabel não se preocupar, porque em breve Caroline chegaria. Passa mais um tempo, Isabel liga de novo pra Silvia, que volta a lhe dizer, pra não se preocupar, que sua filha estava a caminho, e confirma que ela tinha dormido em sua casa. Isabel já tinha ligado umas três vezes pra Silvia, e a história era sempre a mesma. Silvia continuou insistindo que em breve a amiga chegaria em casa. Até que ela resolveu mudar a história. Ela começou a dizer pra Isabel que talvez algo pudesse ter acontecido com Caroline no caminho de volta pra casa. Desesperada então, a hora sem notícias da filha, Isabel decide notificar as autoridades e se dirige a uma delegacia. Carol Del Valle Movilha nasceu em 21 de novembro de 2000. Ela era filha de Juan Vicente Del Valle e Isabel Movilha de Oliveira. Segundo sua família, Caroline, como ela ficou conhecida, era uma garota tímida que nunca tinha causado nenhum problema pra seus pais. Ela costumava ser alegre, gostava de cantar, dançar e tirar fotos dela, da família e dos amigos. Enfim, ela era uma garota completamente normal e, diferentemente da maioria das garotas dessa idade, ela gostava muito de ficar com sua família. Em particular, ela era apaixonada pelo seu irmão mais novo e, sempre que podia, brincava com ele o tempo todo. Em todos os lugares que frequentava, era sempre muito bem recebida por ser muito carinhosa e espontânea. Ela se dava muito bem também com sua mãe, que, inclusive, era sua confidente. Ela contava absolutamente tudo pra mãe. Chegou a cogitar a possibilidade de colocar um piercing um ano antes de seu desaparecimento e contou isso pra sua mãe que, embora não tivesse ficado muito feliz com a ideia, acabou não dizendo nada e permitiu. Até as senhas de suas redes sociais eram compartilhadas com Isabel. Mas Caroline também era muito infantil e ingênua demais pra sua idade, o que a tornava facilmente manipulável e, provavelmente, foi isso que a levou a trilhar por caminhos muito estranhos. Em sua franca ingenuidade, tinha por hábito responder as perguntas de todas as pessoas que a contatavam pelas redes sociais, em especial pelo Facebook. Certa vez, alguém lhe perguntou o que era mais importante em sua vida e ela respondeu que eram a sua família e a sua melhor amiga, Silvia, que havia conhecido apenas dez meses antes de seu desaparecimento. As duas garotas estabeleceram uma amizade, um vínculo muito intenso desde o início. Elas se falavam todos os dias, saíam juntas e uma dormia na casa da outra com frequência. Os pais de ambas não se conheciam, mas sempre estavam em contato pelo telefone. Mas algo não ia muito bem, pois Silvia não parecia ser uma boa influência pra Caroline, pois o seu comportamento começou a mudar repentinamente. Ela começou a se tornar uma garota rebelde, a começar pelo modo como se vestia e se maquiava, tentando acompanhar a amiga. Caroline parecia já não querer aparentar a sua idade e a cada momento mudava o seu visual pra parecer mais velha. O seu objetivo era frequentar os prazeres da noite como se já fosse uma adulta. Definitivamente, a mãe de Caroline não aprovava a amizade dela com Silvia e disse isso pra filha. Bem, aí vocês já devem imaginar, né? Nós sabemos muito bem como são os adolescentes e esse papo aí não deve ter sido muito amigável, né? Em sua rebeldia e já totalmente envolvida por Silvia, Caroline não deu ouvidos claramente à experiência materna e seguiu com essa amizade. E não era só uma rebeldia inocente, não eram só as roupas e a maquiagem que mudaram. Seu desempenho na escola também caiu vertiginosamente. Chegou a faltar as aulas e seus professores, preocupados, chamaram seus pais pra saber se havia algum problema familiar que estava afetando ali o comportamento de Caroline nos estudos. Como não havia nenhum problema, ficou claro que Silvia era influência negativa. Sendo assim, os pais de Caroline decidiram que ela não poderia mais sair com a amiga durante a semana e caso faltasse a escola, ficaria em casa também nos finais de semana sem contato nenhum pessoal com a amiga. Caroline também foi avisada que caso se recusasse a estudar, os pais a inscreveriam em algum curso técnico pra que, pelo menos, ela aprendesse algum ofício pra poder se sustentar no futuro. Caroline costumava frequentar a Praça da Catalunha, em Barcelona, onde havia uma loja que era ponto de encontro dos adolescentes, que se reuniam ali já pra se beneficiar da internet gratuita que tinha no local. Mas a loja ficava em um local muito movimentado, onde era sabido que se tratava de um ponto onde havia muita... delinquência juvenil, por assim dizer. Ou seja, o local era bastante mal frequentado e sujeito a agressões, roubos e assaltos. Barra pesada. Esses adolescentes de, digamos, má fama, que fugiam de casa ou de centros juvenis de correção, também frequentavam a mesma loja que Sylvia e Caroline. E foi ali que Caroline começou a conhecer pessoas desse universo. Uma delas era Nisrine e um rapaz chamado Justin, ambos amigos de Sylvia. Dois meses antes do fatídico dia 15 de março, Caroline estava naquela praça com seus novos amigos, quando houve uma batida policial e todos os adolescentes presentes no local foram levados pra delegacia. Lá foram informados que um rapaz da mesma idade que todos ali presentes, tinha sido ferido e roubado e que todos ali eram suspeitos. Ao ser interrogada, Caroline disse que não sabia de absolutamente nada, que não tinha visto ninguém. Mas, mesmo não tendo nada com esse assunto, Caroline ficou marcada, principalmente pelos pais que já não toleravam mais essa amizade. As amizades recentes da filha. A atitude tomada pelos pais de Caroline, então, foi a de afastá-la da tal amiga Sylvia por tempo indeterminado, até que ela voltasse a se comportar como antes e suas notas, principalmente na escola, melhorassem significativamente. E com isso, se passaram dois meses e os pais de Caroline acabaram relaxando um pouco, acreditando que a filha estava melhorando suas atitudes. E assim, permitiram que ela saísse pra ir à discoteca, pra menores que eu tinha mencionado lá no início do vídeo, que ficava na Vila Olímpica, conforme ela havia pedido. Assim, então, ficou combinado entre os pais de Sylvia e os de Caroline. Elas iriam à discoteca e depois Caroline dormiria na casa da amiga, voltando pra sua própria casa até o meio-dia do dia seguinte. Mas, como já sabemos, Caroline não voltou na hora combinada e Sylvia continuou dizendo pra mãe dela não se preocupar, que logo sua filha chegaria. Mas, não deu mais detalhes. As três da tarde, Isabel ligou novamente pra Sylvia, já bastante estressada, e Sylvia contou que as amigas tomaram café da manhã e que Caroline tinha saído logo depois. Pra Isabel, tinha algo de errado na história de Sylvia, e parecia que ela escondia alguma coisa. E aí E aí E aí E aí